Bom dia, pessoal! E olha que lugar lindo! Preciso compartilhar com vocês esse lugar tão lindo. E como vocês sabem, é primavera aqui em Nova York. Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente. Ainda não está totalmente quente, mas tá tudo bem. Graças a Deus, o frio, frio, frio já passou. E olha só, vamos entrar aqui nesse jardim tão lindo da minha amiga. Olha que flores maravilhosas. Gente, olha que encanto! Dá até um porta-retrato, não dá? Olha, tudo tão lindo! Vocês sabiam que essa flor aqui, ela é tóxica? Sim, essa plantinha aqui é tóxica. Olha como ela é linda, mas ela é venenosa. Olha só! A roxa, lilás, olha lá dentro. Gente, olha! Não é um encanto? Como é linda a primavera, não é mesmo? As cores, o verde. Olha que lindo, gente! Olha, tem espelhos lá, olha só! Muito linda a natureza. Temos aqui, essas daqui também. Olha que linda! Esse pine tree. Com o sol quente, ele mudou de cor. Olha que verde, bem bonito que ficou. Vamos entrando aqui. Olha a casinha. Alguns de vocês já viram o vídeo desse jardim aqui no inverno. Olha, um tipo de samambaia. Olha que lindo, gente! Aqui chama fur. Isso aí! Fur. Muito lindo o jardim, não é mesmo? Vamos olhar o gulazinho aqui. Ai, que lindo! Mas eu não tô vendo peixinho, não. E é isso aí, gente! Gente, um pouquinho aqui, desse jardim tão lindo, pra estar animando um pouquinho o dia de vocês. Eu também tô precisando de uma animada. E é isso aí, pessoal! Muito obrigada pela amizade, pela parceria. Um beijo aos meus membros. Muito obrigada, gratidão de mim. Pelo carinho de sempre. Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo. E tchau!